A vinda para o esporte, sem dúvida nenhuma, envolve muito o que o esporte oferece para o nosso trabalho aqui diário. O próprio acervo de captação de atletas, a qualidade dos atletas que a gente consegue captar, até pelo alcance que o clube projeta esses atletas, o acervo competitivo que o clube busca criar para as suas categorias. Isso tudo permite que a gente forme melhor os nossos atletas, isso tudo permite também que o nosso trabalho apareça mais e que isso gere uma maior e melhor qualificação de vivência e experiência para os atletas, porque a gente acredita que é isso que vai fazê-los chegar nas categorias acima com maior qualidade. Eu cheguei como voluntário em 2020 e a gente terminou fazendo uma função de preparação física e auxiliar técnico. Junto com o César Lucena, a gente teve uma parceria muito boa. Quando eu fui comunicar que ia vir para o Sub-17, eu não sabia quem era o treinador. Então, quando eu me apresentei, eu conheci o Otávio no dia da apresentação do Sub-17. Então, assim, para mim, foi uma surpresa enorme, porque é um cara fantástico. Sempre busquei me preparar muito dentro do futebol para poder atuar dentro de qualquer cenário, principalmente no cenário aqui em Pernambuco, que envolve três clubes rivais. Então, quando o Sport me procurou no início do ano, fiquei muito lisonjeado. Não foi uma negociação rápida, porque existiu também muita vontade do clube que eu estava na minha permanência, mas não tive como dizer não para o projeto que o Sport me apresentou, um projeto de alcance nacional, de poder contribuir bastante para uma formação de uma geração muito qualificada e que o clube tem muita expectativa em cima e que a gente sabe que pode nos dar muitos frutos. Tem atletas de nível altíssimo aqui no Sub-17. A gente sabe que na base, o grande desafio de um atleta para ele chegar no profissional, que está na base, é de ter paciência, é de se manter focado, não perder o foco. Isso é um grande desafio, porque nem sempre a gente consegue, nessa fase de adolescente, vamos dizer assim, no início da fase adulta, o atleta tende a oscilar bastante emocionalmente. Mas esse grupo nosso do Sub-17 é de um profissionalismo impressionante. Você tem a sensação, às vezes, que está no Sub-20, no profissional, como os nossos atletas, eles são dedicados, são focados no trabalho. A gente praticamente não tem esse tipo de apurrinhação, de estar preocupado com um atleta, que ele não está se esforçando, que ele está com um comportamento inadequado. É muito tranquilo esse processo aqui. Tivemos duas competições já no primeiro semestre, duas competições de cunho nacional, onde a gente saiu do estádio para atuar nessas competições. Uma foi a Copa Brasileirinho, foi a primeira competição nossa do ano. Infelizmente, a gente saiu nas oitavas de finais, para um grande clube, que foi a equipe do Cruzeiro. Porém, tivemos um grande desempenho. Foi uma competição que serviu, de fato, de preparação. E uma preparação de alto nível, para a gente entrar bem, para a gente entrar forte na Copa do Brasil, como foi o que aconteceu. Dentro de um ambiente de alto nível de exigência, a gente conseguiu responder muito bem, passando por grandes equipes do cenário nacional, chegando a uma semifinal, que é um feito pouco acontecido para os clubes do Nordeste, mas sabemos da grandeza do que a gente fez e sabemos, principalmente, da qualidade de desempenho que os atletas desempenharam na competição. Um desempenho maduro, um desempenho convicto e um desempenho muito consciente do que é possível ser feito, do que foi possível ser feito e do que a gente ainda tem muito pela frente. Para o restante do ano, teremos a competição estadual, nosso campeonato pernambucano, na categoria sub-17, onde o esporte sempre entra para buscar pelo título e não à toa é o tricampeão atual do certame. Então a gente entra buscando o título, até porque é esse título que nos vai dar o direito de disputar novamente a Copa do Brasil do ano que vem. E nas outras competições pontuais que a gente buscou e que a gente está buscando para complementar o nosso calendário esportivo, também iremos buscar estar sempre chegando nas fases finais. A gente vai fazer o que a gente treinou, o que a gente trabalhou. É isso que nos leva à vitória. Lula tem poder! Acredito muito que num processo de formação de atletas, a gente precisa que eles incorporem um espírito competitivo. Independente do cenário em que eles atuem, eles consigam desempenhar da melhor maneira dentro das suas funções, dentro das estratégias pré-estabelecidas, dentro do contexto de atuação, a maior competitividade possível. Porque a partir disso, acreditamos que vai nos dar algum resultado. O resultado de jogo, infelizmente, a gente não pode controlar, mas a gente consegue, a partir de nossas ações, buscá-lo. É, a gente sempre trabalha na questão do respeito, né? O princípio do respeito, respeitar a hierarquia, cumprimento dos horários, da disciplina. A postura é muito importante, você chegar num clube, dar bom dia para todo mundo, procurar ser uma pessoa carismática, mas sempre com respeito, porque isso é importante para a imagem, não só do atleta, como do nosso escudo, né? A gente representa uma bandeira, um escudo muito forte, então quanto mais a imagem seja positiva para os nossos atletas, é melhor para o clube, para todo mundo. E com tudo isso, podem ter certeza, torcedores, que do meu trabalho, do trabalho da comissão e principalmente da entrega dos atletas diariamente, sempre vai existir um grupo que vai buscar honrar com muita competitividade, com muita entrega, com muita dedicação e principalmente muita maturidade, o escudo e as cores do Sport Club do Recife. Eu vim da arquibancada e isso é uma coisa que me deixa muito feliz, poder trabalhar num lugar onde eu tenho a paixão, dizer à torcida que aqui a gente dá vida a cada treino, a cada sessão de treino, para que a gente consiga colher grandes frutos, que o nosso grande objetivo é colocar os meninos aqui no profissional. É que a gente consiga que os nossos atletas, além de ter um caráter, né? Ser pessoas do bem, de caráter, eles cheguem no profissional. E fala, a gente vai cantar a casa, 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 casa! A Azul era o povo! É meu dano sad, que foggy 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 foggy! É o médio L copy, dos mil. 2.008, contra peu! Tchau, tchau.